Você sabe que nenhuma relação é perfeita? Que também nenhuma dura pra sempre? Mas você somente esteve com mulheres, mano? Sim, você não? Olha, você disse que nunca ficou com o homem, mas se isso aqui não é o homem, eu não sei o que é. Mas depois os sonhos são outros. Você tá enxuada de mim. Fala besteira, Cris. Então por que eu sinto que não te completo mais? Dizem que todo mundo tem uma primeira vez. Menos você. Tchau. 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 Tchau.